Olá, hoje o Alerjo Debate vai falar sobre a Semana Brasileira de Enfermagem, que acontece em maio, e sobre as principais lutas da categoria. No nosso estúdio recebemos a deputada enfermeira Regiane, a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio, Maria Antonieta Rubio Tihel, e a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Sônia Maria Alves. Muito obrigada pela participação de todas. Deputada, vamos começar falando sobre a Semana Brasileira de Enfermagem, que tipo de atividades são desenvolvidas nesse período, qual a importância da realização dessa semana? Então, na realidade, a semana é importante porque, primeiro, nós somos um milhão, um milhão e setecentas mil pessoas prestando assistência de saúde para a população saúde. Então, qualquer política que seja feita pelas autoridades, Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, enfim, está atingindo, tem que atingir diretamente a esses profissionais. Então, a importância da Semana Brasileira de Enfermagem, ela não é somente importante aos profissionais. Ela é um momento de debate, de reflexão, para que o nosso produto, que é a assistência à população, ao povo, ela seja feita de qualidade, com profissionais qualificados, com profissionais comprometidos, porque uma das principais queixas da população é na área da saúde. Então, a importância dessa categoria profissional é muito grande, gente. E, infelizmente, nós temos poucas vozes, né? Somos poucos, na realidade, a falar sobre esse segmento de trabalhadores tão importantes para a saúde da população. E, durante esses encontros, todas essas questões que preocupam a categoria são debatidas, formas de tentar solucionar esses problemas? Com certeza. A enfermagem, ela trabalha demais, né? Agora mesmo foi feito um lançamento, no dia de ontem, em Brasília, da primeira pesquisa que foi feita sobre o perfil da enfermagem no país. E, infelizmente, o que a gente tem a mostrar é muito pesado, muito crítico às nossas autoridades, né? E, portanto, esse momento de reflexão durante a Semana Brasileira de Enfermagem é o momento que a categoria tem para dar uma parada. Porque na pesquisa já foi apresentado que o profissional trabalha 100 horas semanais. Você sabe o que é isso? Trabalhar 100 horas semanais? Então, na Semana Brasileira de Enfermagem é o momento de parar, de discutir, de fazer reflexões, de participar tanto de espaços que qualificam o profissional, quanto das nossas entidades de classe que estão aqui, de propor o debate e exigir de autoridades que se faça realmente uma política de recursos humanos mais específica e voltada para a categoria. 100 horas semanais, isso é uma questão. Então, nós temos a questão que a doutora Tirel vai comentar, assim como a doutora Sônia Alves, a saúde do profissional de enfermagem, nós não temos acolhimento no próprio local de trabalho que os profissionais prestam assistência da população. É uma das questões. Se o profissional fica doente, ele não é acolhido. Ele não pode se tratar dentro daquele hospital onde ele trabalha. Hoje, a realidade do que é pago a esse profissional é uma realidade muito cruel. A coordenadora da pesquisa, que foi feita na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, ela falou em calamidade pública. O que é pago hoje ao profissional de enfermagem. E é por isso que os profissionais são levados a fazer tantas horas de trabalho. Porque são três, quatro empregos, são bicos de trabalho. Enfim, e é realmente uma situação muito delicada, muito ruim, que as nossas autoridades têm que se debruçar e propor políticas que olhem para essa categoria. Antes da gente entrar nessas questões, eu queria mostrar aqui os dois cartazes que fazem referência a essa semana de enfermagem, semana brasileira de enfermagem. Do dia 12 ao dia 20 de maio. O segundo é esse. Conselho Federal. Do Conselho Federal. Vamos falar sobre essa questão da qualidade de vida do profissional de enfermagem. Porque essa questão das horas trabalhadas, da formação desse profissional, tudo isso influencia na qualidade de vida dele e no próprio serviço que é prestado para a população também. Sem dúvida, eu penso que da felicidade e da harmonia e do equilíbrio da vida de um profissional depende ele brindar um cuidado com qualidade e com felicidade para a nossa população. Há um consenso nacional e internacional de que a enfermagem, ela é uma força de trabalho que contribui à transformação das realidades que estão nos sistemas de saúde, que no momento, no mundo, não só no Brasil, estão em crise, com uma deficiência terrível de condições de trabalho favoráveis aos cuidados de qualidade que requer a população nos diferentes níveis, promoção, prevenção, recuperação, etc. E no sentido de ter uma vigilância maior sobre esta qualidade de vida que estão levando os nossos profissionais. Na pesquisa que a nossa querida deputada, doutora Regina Almeida, mostrou e falou, perdão, eu mostro um cartaz e o perfil desse pessoal foi apresentado ontem com a presença de todas as entidades no Conselho Federal de Enfermagem, este perfil do qual a nossa deputada já falou muitas características. Eu queria dizer que a doutora Helena Machado, que é uma socióloga e estudiosa da sociologia das profissões, nos deu uma aula verdadeira de cidadania, para que a corporação, a Associação Brasileira de Enfermagem, Conselho Federal de Enfermagem, as associações regionais, tanto da BEM quanto do Conselho Federal e os sindicatos, pudessem estar se organizando para ter uma interlocução com o Ministério da Saúde, no sentido de reconhecer e valorizar o protagonismo destes profissionais de saúde na qualidade do cuidado, mas nós verificamos neste perfil que, inclusive, um dos resultados que mais nos chocou, no sentido, até, vamos dizer assim, não no sentido negativo, mas no sentido de poder tomar providências a tempo, é que nos depoimentos, os nossos profissionais declararam que muitos deles vão uma vez em casa ao mês. Ou seja, há um abandono da família pelo profissional, pelo excesso da jornada de trabalho que ele tem que ter, para poder ter uma entrada financeira que possa dar condições mínimas de poder ele ter uma vida tranquila, se é que vai ter com o salário, que como a deputada falou, nós do Conselho Regional de Enfermagem estamos fazendo protestos e recomendando a nós profissionais que não aceitem a chamada de concurso, nos editais, com salários de R$ 887,00, que realmente é uma vergonha, uma falta de respeito e uma humilhação para os nossos profissionais. E uma responsabilidade tão grande, né, no cuidado da vida das pessoas, né. Inclusive, Tirel, só para você acrescentar, a política do Ministério da Educação, da formação da enfermagem à distância, né, as faculdades à distância, não é isso? Foi apresentado também na pesquisa. Inclusive, foi apresentado pelo nosso presidente do COFEM, o doutor Manuel Nery, de que há uma denúncia do Ministério Público, de que há organizações promovendo a educação à distância, em cursos de graduação de nível superior, e que estes, realmente, a quantidade está tão pronunciada, visando o lucro destas entidades que formam estes profissionais, que, na verdade, nós estamos entrando numa campanha de fiscalização, porque o consenso de todos os presidentes dos COFEM, junto com o Conselho Federal, liderado pelo presidente, é de fiscalizar e de ter uma posição contrária, é consenso contrária à formação por educação continuada, e, inclusive, com muitos problemas, de termos como reconhecer este título. E é difícil até para a gente que é leigo, que não faz parte da área médica, entender como um profissional que tem que ter tantas práticas, manuais, efetivas, junto ao paciente, que possa fazer esse estudo à distância. Pois é. Que tipo de serviço vai ser prestado por esse profissional? A gente fica com essa insegurança também. Não, e a insegurança não é somente na formação da aptidão manual, etc., mas no sentido crítico, no sentido da política da humanização, no sentido da qualidade da interação com o paciente, no sentido de ter uma biblioteca que proporcione boas literaturas, bons estudos, bons referenciais. No local de trabalho, os profissionais, e aí não é só a enfermagem, mas como um todo, e a pesquisa revela, né, importante, pois Sônia abordar, eles não possuem livros nos locais de trabalho, periódicos científicos, então o profissional é formado, é colocado lá para trabalhar e não existe uma... como é que se diz? Não existe segurança nos campos de estágio, nos campos de estudo... Nem aperfeiçoamento, nem aperfeiçoamento, nem atualização. Atualização, obrigada. Não existe espaço para você fazer um estudo de caso concreto. Então, a área da saúde precisa principalmente de política, tanto na área do trabalho, recursos humanos, formação, porque a política nesta área não existe. Então, são formados à torte e à direita. Quem faz a formação de enfermagem hoje é o organismo privado, tanto é que eu já coloquei aqui dentro da casa que o governo abra escolas técnicas, né, FaiTec, no interior. O interior todo do nosso estado, a maioria dos profissionais são formados nas instituições privadas. Não existe instituição pública para a formação do profissional de enfermagem. O profissional, o ente público, ele até tem a sua responsabilidade, mas com a pós-graduação, né, Sônia? Bom, a gente precisa fazer só um pequeno intervalo, eu vou voltar com a Sônia no próximo bloco, falando sobre isso, falando sobre o atendimento desses profissionais no SUS e na rede particular também, como isso está sendo feito, e sobre os projetos em discussão ou aprovados aqui na casa que tratam da área da enfermagem. A gente volta já já, é só um minutinho. A gente volta já, é só um minutinho.